Olá, você que nos acompanha pelo Portal Faxinal, nós estamos começando um novo quadro de carona. E ao meu lado, o prefeito de Faxinal dos Guedes, Gilberto Lázari. Prefeito, seja muito bem-vindo. Hoje vamos dar uma volta pela cidade, né? Isso aí, Guilherme. Obrigado pelo convite. É bom dar áreas diferentes à administração, fazer uma coisa diferente, né, Guilherme? Mostrar as coisas assim, ao vivo e a cor, para a nossa população. Prefeito, nós estamos saindo aqui em frente à prefeitura e logo de cara a gente já se dá de frente com a Secretaria Municipal de Educação. Isso aqui era um grande rombo para os cofres públicos antigamente pelo alto valor do aluguel que se pagava para ocupar esse espaço. Tendo em vista até que é um prédio que foi tombado como patrimônio histórico e tudo mais. Esse problema do aluguel foi resolvido, né, prefeito? É, desde o ano passado, Guilherme, a gente adquiriu essa área aqui, ó. É a primeira casa construída ali em Alvinarinha, Faxinal dos Guedes. Nós procuramos o IPHAN para fazer o tombamento disso aqui. O terreno é de 2.700 e poucos metros quadrados. É um baita de um terreno aí, adquirimos no ano passado também. Até porque a educação é a prima rica da administração pública, né, Guilherme? Então, a gente tínhamos recursos, fizemos o que deu para fazer, o que precisava ser feito na educação e ainda sobrava recursos. A gente acabou adquirindo isso aí, paramos de pagar aluguel e a intenção é que futuramente seja construída aqui a Secretaria da Educação. Um espaço amplo, onde terá espaço a estacionamento para os cargos de funcionários, administração, ônibus. Então, é um espaço, imagina, 2.700 metros aí, dá para fazer muita coisa, não? Prefeito, além disso, a gente tem aqui uma relação, né, foi dentro das ações que estavam no seu plano de governo, a questão do material escolar, uniformes, promoveu até uma certa igualdade para os alunos, né, prefeito? É, com certeza, Guilherme, o uniforme acaba igualitando todo mundo. Não tem o rico, o pobre, o preto, o branco, todo mundo de uniforme, fica bonito isso aí, ó. E até porque eu acho que tem muitas pessoas, muitas famílias pobres no nosso município e com certeza o dinheiro que eles deixaram de gastar com o uniforme, com o material escolar também, que a gente doa há muito tempo, então, poder fazer alguma coisa a mais na sua família, ter uma melhor qualidade de vida. Certo. Prefeito, como é que está a situação da reforma nas escolas aqui? A gente tem duas escolas que eu gostaria de destacar, uma delas é a Aerozelame, que realmente precisava de uma ampliação e é uma obra que acaba atrasando por conta do tempo, depois da pandemia, como é que está essa situação? Olha, eu acredito que a Aerozelame deve faltar menos, mas bem menos de 5% para concluir a obra. Foi um gasto acima de um milhão de reais, uma reforma ampla foi feita nesse colégio aí, ampliação e reforma, trocamos todo o telhado, eu estive lá em dias de chuva e realmente não tinha condição de ministrar aula ou de algum trabalho pedagógico naquele estabelecimento lá, a infiltração de água, aliás, a infiltração de água que descia pelo telhado mesmo era imensurável. Então, a gente acabou optando por ser o primeiro colégio a ser reformado na nossa cidade. Temos a intenção de reformar mais colégios aí, nessa intenção, como tem a necessidade também de fazer essas reformas. Legal, agora a gente está chegando aqui na comunidade de Banhado Verde, uma das localidades onde o departamento de infraestrutura, de obra, junto com a Secretaria de Agricultura, faz um trabalho bem intenso, né, prefeito? Com certeza, Guilherme, essa estrada aqui, ela demorou para sair. Não é que a gente não estivesse trabalhando em outro lugar, a gente estava trabalhando sim, nunca paramos, só que até arrumar a equipe, arrumar o tempo certo, aí, ó, demorou um pouquinho, mas graças a Deus está aí, ó, uma estrada de primeira qualidade, entregue para a população, para os agricultores que residem nessa linha aqui, ó. Eu acho que foi um trabalho excelente da nossa equipe da infraestrutura, nossos operadores de máquinas, motoristas, enfim, a comunidade esperou e hoje está aí, ó, entregue para eles um serviço de primeira qualidade, com certeza, e eu sou agricultor, Guilherme, e eu sei o quanto importante é uma estrada. A gente sabe que o caminhão, ou é uma mola, ou é uma ponta-deixo, ou é uma coisa, ou outra, afinal, estrada ruim, só dá prejuízo. E a nossa produção agrícola é muito grande, soja, milho, trigo, leite, filha, cultura muito forte, a agricultura também é forte, então a gente não pode, aqui tem tráfego todo dia, além de passar também o ônibus escolar, que é a nossa maior, a maior preocupação é com a vida, com a segurança dos nossos alunos, né, Guilherme. Então eu acho que temos que fazer, pode até demorar, mas quando eu faço, fazer bem feito para ter uma garantia para a nossa população. Prefeito, para fazer todas essas melhorias nas estradas, uma coisa que teve que ser feita foi comprar a máquina para isso, né? E muitas, viu, Guilherme. Desde o começo da minha administração, me preocupei, a gente viu que estava sucateado o parque de máquinas do município. Então nós conseguimos, primeiramente, um financiamento, a Câmara de Vereadores, para um financiamento, nós adquirimos uma escabadeira hidráulica, dois caminhões e duas retos. Mas, como a gente sabia que isso não ia atender a demanda, a gente foi, fomos lutando, buscando recursos do governo federal, governo estadual, fazendo economia e acabamos adquirindo. No total, no total são sete caminhões. Tem um caminhão em Xancherê que a gente ganhou da Receita Federal, depois de muita insistência, muito custo. E aqui até quero fazer um agradecimento especial aos delegados da Receita Federal de Joaçaba, que gentilmente nos forneceu um caminhão, uma estrada, uma caminhada de estrada e mais um automóvel Vecta, que não está sendo utilizado ainda nesse Vecta. Então esse caminhão já está lá em Xancherê, porque a gente já adquiriu também uma, nossa, aqui é conhecida como pipa, né, para puxar água. É o distribuidor de dejeto líquido, mas nós só vamos utilizar ele para puxar água, para molhar de estrada e para puxar água para nossos agricultores, para bachiqueiro, para galinheiro. Por que precisar, enfim, né? Temos mais um caminhão na garagem, que foi adquirido em Curitiba. Já licitamos também, já licitamos a caçamba. Uma empresa de Erechim foi a vencedora da licitação aí. Já estão fazendo. Essa semana já vamos levar o caminhão para Erechim para colocar, vamos ter que encurtar o chassi dele e colocar a caçamba. Então é mais um caminhão, um dos maiores caminhões que nós vamos ter na nossa frota. Também já vai estar, acredito que dentro de 15, 20 dias a gente já possa estar utilizando ele. Adquirimos mais dois outros caminhões também que já estão trabalhando. Então já temos cinco caminhões, aliás, quatro caminhões que já estão trabalhando. E agora nós estamos chegando aqui onde é exatamente o loteamento Santa Luzia. Uma série de problemas são apontados aqui. Prefeito, quais são esses problemas? Olha Guilherme, como a gente pode estar vendo aí, a situação das casas, sem condição nenhuma. Você pode ver a declividade do terreno, a pessoa, se tiver um doente, se tiver que trazer de magro, o problema não está nem em condição. Aqui não tem água tratada, não tem esgoto tratado. A rede de água pluvial também não existe, então quando chove, corre água por todos os lados e a gente sabe que embaixo disso aqui tudo era o antigo a terro sanitário. O maior problema está aqui embaixo ainda. Problema de saúde grave para a nossa população que mora aqui. Então, eu acho que aqui realmente a promotoria fez muito bem, fez muito bem em fazer com que o município tirasse o povo daqui. Pena que demoraram tantos e tantos anos. Até o final do ano o pessoal já deve ser removido, com certeza Guilherme. Eu acredito, segundo eu tenho conversado já com o proprietário, eu tenho a intenção de no mês de setembro já estar entregando as casas para a população. Tomara que, e que Deus permita e o tempo ajuda também que a gente consiga fazer com que isso seja realidade. Porque aqui eu acho que o povo já viveu e já sofreu muito aqui. E agora nós estamos chegando no novo loteamento Santa Luzia. Algumas famílias, como disse o prefeito agora há pouco, ainda estão aguardando. Prefeito, como é que está a fase aqui das obras? Olha Guilherme, como a gente pode estar vendo, aí já estão colocando a cerâmica, estão colocando azulejo, a abertura, como a gente pode ver, já tem janelas colocadas. Aí ó, o serviço está andando. Eu esperava ter entregue essas casas no máximo no mês de maio. Infelizmente, sabe que a mão de obra também escasseu bastante, porque muita excursão acontece em Faixinal dos Guedes e a empresa que ganhou na hora aqui. Então, eles precisaram muito pouca gente de fora e optaram por pegar gente aqui do município para trabalhar. Até foi uma exigência minha também, que desse oportunidade para os nossos pedreiros, nossos serventes de pedreiro, para que gera um pouco mais de emprego aqui no município. Então, indivíduo a pandemia também, acabou atrasando o serviço. Mas eu estive cobrando o proprietário da empresa que está executando a obra aí, e eu pedi para ele que no máximo no mês de setembro eu queira essas casas prontas. Então, a gente tem até aí. Eu acho que, como a gente está vendo aí, dá para ver que tem bastante gente trabalhando aí, Guilherme. Então, talvez a gente consiga, assim, realizar esse sonho meu de entregar para a população. Mas, principalmente, para os moradores do Santa Luzia, entregar as casas deles aí, umas casas bonitas, né, bem construídas. Os moradores do Santa Luzia, com certeza, irão se sentir muito bem aqui, felizes, né, porque vamos ter a sua casa, uma casa digna, como eles merecem. Perfeito. Agora, conta para a gente o que está sendo feito aqui na Rua Boa Esperança. Guilherme, na Rua Boa Esperança, desde quando eu assumi o governo, tinha uma polêmica de um asfalto que tinha sido prometido para cá e não saiu. É uma das comunidades que mais agregam renda para o município Faxinal dos Guedes, ou, pelo menos, um grande volume passa por essa estrada aqui diariamente. Volume, suínos, ovinos, leite, soja, milho. Eu acho que a avicultura também é muito forte nessa região aí. E a estrada era muito ruim, até porque temos também moradias ao longo dessa rodovia aqui. Fica uma semana, por exemplo, sem chover, o pó é muito intenso aqui, acaba afetando todas as moradias. Inclusive, eu já morei aqui também, eu sei o que é isso aí. Acaba afetando muito a parte de saúde até da população, porque é muito pão, é muito sujeira. E, como eu falei, é uma importante rodovia de escoamento de produção do nosso município. E a gente já fizemos um pouco de asfalto na saída para Esperinha. Esse ano vamos fazer para a saída para Boa Esperança. E tomara que o próximo gestor aí consiga também fazer para Santa Laura, fazer para São José das Tabas e para as outras localidades que ainda não têm, pelo menos, um começo de asfalto. Eu acho que se a gente não começar, não termina nunca. Pois é, vai ser asfalto mesmo. Vai ser asfalto. A gente, no começo, era para fazer calçamento. Mas daí a empresa que ganhou a licitação, até porque foi demorado um pouco para começar, ela queria um reajuste de 18%. Então, a gente acabou analisando e vendo que esses 18% seriam um pouquinho a coisa a menos do que o asfalto. E até porque não se compara a qualidade do serviço, asfalto e calçamento. Então, a gente optou gastar um pouquinho mais para fazer o asfalto que a gente tem certeza que nunca mais vai incomodar e vai ser um serviço assim para muitos e muitos anos com condições de traficabilidade muito melhor do que calçamento. Até quando a obra deve ficar pronta, prefeito? Guilherme, vai depender mais do município do que da empresa que ganha a licitação. Porque o município tem o compromisso de fazer a base do asfalto. E nós, hoje, a gente tem muitas frentes de trabalho no nosso município. Então, acaba dificultando também e atrasando um pouco esse serviço aqui. Mas a gente quer ver se a partir dessa semana a gente vai concentrar forças nessa estrada aqui para a gente, esse mês, pelo menos, fazer a base do asfalto aqui para que no mês que vem a empresa que ganhou a licitação já consiga vir aqui fazer o asfalto. Muito bem, está aí o nosso primeiro de carona, dessa vez com o prefeito Gilberto Lázari, fazendo um balanço de como é que tem sido as obras aqui no município. A gente passou em algumas, as principais, eu diria, aqui em Faixinal dos Guedes para destacar e também para prestar contas para a comunidade do que está sendo feito. Prefeito, muito obrigado por dedicar esse tempo aí na sua agenda para estar conversando com a gente e poder mostrar para a população o que está sendo feito efetivamente aqui em Faixinal dos Guedes. Obrigado, Guilherme. Obrigado ao povo de Faixinal dos Guedes por ter tido paciência e aguardar que as coisas aconteçam. Às vezes não é como a gente quer ou como a população espera, mas é do jeito que está bem fazendo. A nossa preocupação é sim fazer, estamos fazendo na medida do possível. Às vezes falta recurso ou falta capital humano, muitas vezes. mas estamos aí com certeza tranquilos porque a gente está fazendo para quando fazer melhor para o nosso município. É um município próspero e merece. As pessoas que residem aqui merecem melhor qualidade de vida, melhor atenção do poder público, merecem com que as coisas aconteçam aqui no nosso município. Um abraço Guilherme e obrigado pela oportunidade também. Tá certo, esse foi o nosso De Carona com o Portal. Fique ligado, daqui a alguns dias tem mais uma edição do nosso De Carona aqui no Portal Faixinal. Faixinalense de verdade. E aí